Também que é um prazer estar de volta nessa casa, nas sessões presenciais, a todos os colegas, poder revê-los, abraçá-los, apesar das nossas divergências ideológicas. Estamos todos os dias aqui juntos e somos uma grande família. Deputado, eu gostaria também de aqui externar o meu repúdio a essa nota. Hoje, pela manhã, estivemos em reunião com o secretário de Educação do governo do estado de Pernambuco, onde eu também questionei a nota que V. Exª trouxe à tona, essa denúncia sobre os banheiros. E não é de se estranhar o que é uma preocupação de muitos pais, de muitos professores também, e de muitos alunos, e principalmente alunas adolescentes. A gente está vendo aí o governo do estado de Pernambuco ampliando políticas de esquerda extremistas, não só na questão do banheiro, dos banheiros, deputado Joel da Arpa, mas também a gente vê documentos emitidos pelas gerências da Secretaria de Educação usando linguagem neutra. Linguagem neutra que a gente não consegue ler. Por exemplo, os professores da língua portuguesa, no lugar do O, ou do O professor, ou da professora, a gente vê aqui um arroba, em outros casos usando um X. Então, são essas políticas que estão sendo implantadas. Eu fiz uma denúncia dentro de uma escola também, onde tinha uma placa lá no início, na entrada da escola, sejam bem-vindas. E, ao fazer essa denúncia, a Secretaria de Educação passou uma nota aqui dizendo que se compromete com a educação inclusiva e plural. E eu fiz o questionamento hoje, o que abrange também, deputado Joel da Arpa, a questão dos banheiros. Que educação inclusiva é essa que exclui as meninas que não querem se sentir desrespeitadas dentro de um banheiro? Que educação inclusiva é essa que exclui os alunos portadores de autismo que não vão conseguir ler essa pouca vergonha aqui? Não vão conseguir ler o que é X? Como é que se lê uma palavra usando um X no lugar de uma vogal? Então, fica aqui, deputado, o meu repúdio. Também lembrando desse vídeo que viralizou em relação aos banheiros, banheiros públicos, a V. Exª citou muito bem ainda agora. Uma menina se sentiu incomodada porque um menino, independente de como ele está se vestindo, ele é um menino, e ela se sentiu incomodada quando ele entrou no banheiro e ela foi questionar e apanhou. E todos nós vimos esse vídeo, esse vídeo viralizou nas redes sociais, algumas plataformas excluíram, baniram essas pessoas que compartilharam esse vídeo, mas a pergunta é, se fosse ao contrário, será que aconteceria o mesmo? E eu finalizo, deputado, deixando essa reflexão, que todos nós possamos refletir, independente de posição política e ideológica, não é saudável para uma menina ter um menino dentro do banheiro e vice-versa, não é algo natural, é afrontoso, é descabido. Nenhum parlamentar aqui, eu tenho certeza, não posso dizer com toda certeza, mas eu sei que a maioria, a grande maioria daqui não aprovariam uma atitude dessa em relação aos seus filhos. Imagine você, deputado, que tem uma menina adolescente, imagine a sua filha dentro de um banheiro com homem, eu também tenho e sei muito bem o que é isso, luto contra isso, e é isso, deputado Joel Darp, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigada.